Fala aí, meninos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui, tudo bem? Comigo aqui, tudo maravilhoso! Começando mais um vídeozinho aqui de time, e dessa vez, mais uma vez aqui com o meu Paladino Level 515. E eu vou mostrar pra vocês como eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui. É isso o vídeo. Já deixa o seu like aí, faz seu comentário. Lembrando aí que, pra você participar do sorteio aqui do canal, você precisa colocar seu nick aí, mano. Então, participa aí, coloca no seu nick, faz seu comentário, escreve qualquer groselha aí pra mim, e tanto faz. Mas, ó, lembrando aí, molecada, que eu sou horrível com esse boneco, e eu tô caçando aqui em Laura Rochamu, e eu sou muito ruim. Tô sem runa aqui, eu poderia ter colocado as runas, mas, nossa, é... sei lá. Acho que vou ficar trocando de runa pra ficar gravando vídeo aqui, vai me dar muito atraso. Então, a resposta ali, como você pode ver, tanto XP quanto de lucro, não é a real. Mas, também, eu podia estar com as melhores runas e com os melhores equipamentos aqui, que talvez a resposta não fosse real. Porque eu sou muito ruim de paladino, e essa série é exatamente sobre isso, né? Bom, qual a pegada aí? Eu estou caçando em Laura Rochamu, mas não quero falar sobre Laura Rochamu. Quero falar sobre qual é a melhor vocação pra fazer dinheiro no level 500+, As pessoas me perguntam muito isso, o dia inteiro, o tempo inteiro, toda hora. Eu entro na live, a pessoa me pergunta isso. E a minha resposta é básica, né? A minha resposta é sempre a mesma, é tipo... Eu sou horrível de paladino, então eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei o que é melhor pra você farmar. Se é EK, MS, ED ou RP. Eu jogo melhor de EK, né? Então, obviamente, pra mim, é muito mais fácil farmar dinheiro de EK, certo? Você talvez jogue muito melhor de RP. Você talvez jogue muito melhor de MS. Então, levando em consideração que eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo na minha vida com esse boneco, eu não posso dizer que RP é ruim, certo? Não posso. Seria uma doideira da minha parte. Então, toda vez que você for farmar com algum boneco, você quer comprar um boneco e quer viver do jogo, toda vez que você for farmar com esse boneco, você tem que lembrar que você tem que saber jogar com ele, né? Eu estou enfrentando dificuldades pra aprender a jogar de paladino desde que eu comecei a jogar tibia, basicamente. Eu jogava bem no single target, dessa forma aqui, eu não sei jogar. Mas, depois que eles inseriram a Grit, Grit Mana, parece que eu desaprendi mais ainda. Parece que ficou mais fácil jogar de RP, ao mesmo tempo, pra mim, parece que ficou mais difícil, né? O que que acontece? Esse RP aqui custou 6k de coin. Tava sense of war, né? Hoje em dia, um RP meio que nessa faixa de level aqui custa 4k de coin. 4k de coin aí, mano, vamos fazer as contas bem rápidas. A coin hoje tá 47, né? Tá caindo e quando você vê esse vídeo aqui, ela pode estar tanto 47, 42, quanto 55, né? A gente não faz a mínima ideia de como tá o cenário brasileiro mundial de dinheiros, né? Então, a qualquer momento, pode tudo subir muito ou cair muito. 4k de coin, vamos lá, uns 4,5, talvez. Dependendo da maluquice do dia do mercado do tibia, pode sair até por uns 6k. Mas eu duvido muito. Bom, 4k de coin, vamos lá, vamos fazer a conta aqui rapidão na calculadora pra eu não fazer de cabeça esse cálculo, porque eu fiquei com preguiça. 4k de coin daria mais ou menos hoje aqui, você já deve ter feito na sua casa, porque você é mais rápido do que eu. Cara, é 18x47 que eu tenho que fazer a conta aqui, eu não tô conseguindo clicar. Dá uns 846 reais. Bom, com 846 reais, você sabe que você faz essa grana aqui em 20 dias jogando com esse boneco. Fora os equipamentos, eu já comprei ele com os equipamentos. Opa, tá vendo? Já dei a volta errada na caverna. Eu comprei ele com os equipamentos, cara. Então, já veio 850 reais com um Lion Long Ball aí e tal. Essa armadura veio com a chestplate, veio com essa calça, veio com a botinha de RP e tal. Então, ele já veio meio que... Prefeito aí pra você chegar e botar na pista pra negócio. Skillzinho dele, né? Muito bom, né? 112 ali e tal. É... Levels 515, um level bem honesto, cara. Onde dá pra fazer, eu acredito, que uns 600k hora de grana se você souber jogar aqui em Lauro Rochambu. Ou se, tipo, é um lugar onde quase ninguém caça mais, né? Tipo, é bem mais vazio assim, eu vou morrer aqui, então eu vou ter que fazer uma jogada meio groselha, né? Porque eu não sei tancar de RP, então eu tancaria aquela box se eu soubesse. Eu acho que um RP nesse level aqui tancaria aquela box ali de boa. Eu não sei tancar, eu não quero passar vergonha. Então, bom, o que acontece? Eu acho que uma pessoa que comprasse esse RP de mim aqui, ou comprasse um RP próximo a esse no bazar, mesmo se ficasse caçando pirratinho lá, aqueles pirratinho de groselha mesmo, que eu acho que eu vou gravar um vídeo hoje nos pirrets ainda. Qualquer lugar que você caça, assim, tipo, que dê um certo trocadinho aqui nos pirrets, exotic cave, né? Esses picos todos, em um mês, se você jogar 6 horas por dia, basicamente aí, só, né? Em 20 dias você faz essa grana, né? Então, eu acho que... Ih, ó a besteira aqui. Em 20 dias você faz essa grana, então em um mês, tipo, tranquilão, suave, de boa, você faz esse dinheiro. Com o EK no level 500, meio que a mesma coisa. Mas eu acho que é um pouco mais caro os equipamentos do EK, né? Pra você ter ali uma melhoria, você paga um pouco mais caro, não sei, né? Eu tô de Lion Long Sword aí, Lion Long Bow, eu não sei se o Falcon Bow é muito evoluído pra um RPzinho, né? Mas, não é muito caro também ali, é só um arco que você compra. O EK você tem que comprar 19 armas, né? Não importa qual seja a sua... Se você clube, sword ou machado, você tem que comprar muitas armas ali. E, mano, o EK sem... Sem Falcon Plate, cara, é uma coisa totalmente diferente dele com Falcon Plate, assim, né? Então você muda muito o range de coisas que você pode caçar. Claro que se você for colocar uma gnome armadura aqui, os bagulho tudo bonitinho de RP, você também acaba tendo um custo bem alto. Mas também não sei se precisa, né? Não faço a mínima ideia. Então, eu acredito que RP é uma boa classe pra você farmar, né? Mago também, eu tô com o Mago level 515 aqui, eu vou tentar trazer uns vídeos pra vocês aqui dessa questão de farm, né? De como que é fazer dinheiro nessa faixa de level, porque é meio complicado. Essa faixa do 500 pra Mago é meio complicado. Se falar pra Paladino e EK, é meio que fácil até você farmar uma greira. Não eu, mas uma pessoa que sabe o que tá fazendo. É meio que fácil, acredito que seja meio que bem de boa, sabe? Fazer um trocadinho por mês aí. E, mais pra frente, lá pro 800, 900, eu acredito que o RP, ele tem... E eu otitei, cara. Jesus, Clóvis, eu apertei o botão do Tito aqui. Eu tô acostumado tanto a jogar de EK, que eu aperto o botão de EK sem querer aqui, e os resultados são próximos, né? Eu otitei. Eu quase me matei esse dia de jogando de Paladino, porque eu otitei sem querer. É... Lá pro 800, 900, assim, eu acredito que o Mago faça... O Paladino, ele vai fazer mais dinheiro que o EK, porque ele vai ter... Sei lá, ele tem mais cura, né, cara? Ele cura melhor, ele bate mais bichos. A runa dele impacta muito mais, né? Você vai caçar uma GT ali, eu vi um cara level 830 fazendo quase 2 kk hora de grana em GT. Você não faz isso, por exemplo, em Bazir, né? Que é um dos melhores lugares pra EK caçar. É... Ali, quando você vai caçar os melhores lugares pra EK, é lá pro level 1200, que ele vai chegar... Acabar fazendo essa grana. Embora as Warzones novas por aí, tanto de RP quanto de EK, estão batendo meio que nesse... Nesse mesmo valor aí. Mas aí você imagina, né, são 3 Warzones novas e tem 3 caras caçando ali, já era. Acabou, né? E cabe pra todas as 4 vocações. Então as 4 vocações vão caçar muito bem ali. É... Eu vejo que EK não vai caçar tão bem em Baximu e Bilu Bilu, mas caça também, dá pra caçar. Mas acho que Paladino e Magos ali caçam melhores. GT vai caçar melhor também, tem 5 rotações em GT que você pode fazer. Então tem que ter, mano, 6, 7 caras ali ocupando GT, né? E fora o caminho da Ferumbras também, que EK não caça, RP caça, né? Tem ali os seus ônus e bônus, né? Cada vocação vai ter seus lugares mais fortes. Mas eu acredito que RP, ele faz mais dinheiro antes. Mas ele demora mais do que o EK pra começar a fazer mais dinheiro. Tipo, o EK 600 mais já começa a se virar muito melhor do que o RP 600 mais na minha opinião, né? Eu não tenho certeza também, porque eu não sei jogar de RP. Então pra mim, eu não consigo ver alguns lugares de eu fazendo ali uns 800k, 900k, nesse level 500, 600. GK já tem, né? Então eu não faço a mínima ideia. Agora, levantando todas essas questões, qual que é a melhor vocação pra você fazer dinheiro? Eu já falei isso aqui em outro vídeo, né? Eu já falei. É aquela que você joga melhor, é aquela que você gosta mais, que você se diverte mais. Pra mim, tá sendo um parto, um parto, um parto, um parto numa parte só de dor e sofrimento. Não uma parte legal que você dá vida a um criança, que você vai poder ensinar ela a ser legal e feliz, né? Eu tô só falando a parte onde tem dores mesmo. É, jogar de RP, tá sendo um parto, jogar de RP pra mim. Então, eu não tô conseguindo fazer nada. Acabou a minha flecha ali, eu nem troquei o meu quiver, né? Opa, não tá subindo o meu quiver também ali, ó. Não sobe, vou ter que subir na mão o quiver. Olha que doideira, eu não faço a mínima ideia por que que não subiu o quiver ali. Quando eu clico, tenho que aprender a colocar o quiver agora também, certo? Então, cara, eu não sei caçar em laura roxamu. Eu não sei fazer XP, eu tô fazendo 3,5 aqui, boostado, né? Porque tem aquela boost do dia ali, aquela boost da semana. Eu tô fazendo 3,5 boostado. Você sempre cai em 25 minutos. Então, eu sou uma negação absurda. E eu droppou coisas, droppou tipo duas, duas dessa aqui, ó. Duas Nightmare bagulho ali e tal. Droppou coisas, né? Droppou coisas. O preço daqui, claro, obviamente muda bastante por causa do negócio da Silencer Claw, né? Quanto mais caro tiver a Silencer Claw, mais dinheiro você vai ganhar aqui no seu servidor. Mas eu sou horrível de Paladino, sou horrível. Eu não sei fazer parte da cura, cara. Eu ainda não aprendi a curar. E eu acho que talvez seja por causa das Hot Cays, né? Eu bato muita Ultimate Spirit aqui, né? Porque eu não sei curar e eu acabo entrando... Tipo, ó, agora, por exemplo. Eu curei com a cura do Echurassan mais a Ultimate Spirit, né? Então, mano, eu sou perdidaço, perdidaço, perdidaço pra jogar de RP. E se você for perdidaço que nem eu, você vai demorar talvez anos pra aprender, pra pegar a mecânica aqui de RP. Eu acho que EK é mais fácil. São 6 segundos, 6... É, são 7 segundos ali. 7 não, são 12 segundos basicamente ali que você vai fazer no seu combo. Eu não sei dizer agora. São 6 teclas, né? É que eu tô tentando lembrar a parte do cooldown. Pra mim é mais fácil. Dá Echore, Echore Gran, Echore, Echore Maz, Echore, Echore Gran. E, mano, numa dessa você mete o título tempo. E é isso. Aqui no RP, se eu titar, você não cura com os potes, eu tenho que bater cura com o potes ao mesmo tempo. Então, você tem que apertar duas teclas pra curar, né? Tipo, você tem que apertar duas teclas e elas não tão perto do meu teclado. Eu não jogo no mouse. Tem cara que consegue fazer isso apertando o mouse ali e o teclado ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer. Eu não sei... Eu não faço a mínima ideia do combo desse bagulho. Eu não sei tancar. Eu não sei subir os rings na hora certa. Nem sei qual ringue tem que subir pra qual momento. Eu sou uma negação. Eu sou, literalmente, uma negação de RP. Então, se você for uma negação como eu, você não entender a parte da cura. Você não conseguir pegar aí os combos. Você vai acabar morrendo várias vezes. Vai acabar fazendo muito menos dinheiro do que você deveria fazer. E você vai ficar perdidaço, né? Isso é bem triste, bem decepcionante. Você vai querer vender o boneco e vai acabar perdendo dinheiro na venda e vai falar assim... Ah, meu Deus do céu, né? Eu não quero mais jogar esse jogo nunca mais. E aí você esquece e não joga Tibia nunca mais. E, bom... A gente não quer isso. A gente quer que você joga Tibia. Então, você tem que saber aí. Se você nunca jogou de RP, cara, vai ser muito difícil você pegar amanhã rápido, né, mano? Eu conheço o caso aí de excelentíssimos players que compraram RPs altos achando que iam farmar absurdo de dinheiro, ficar milionário. E, mano, é morte, é tarde morte. Seis, sete, oito mortes por semana, assim. Porque não consegue tancar. Não sabe a diferença entre o EK, o MS e o RP, assim. Não é que não sabe a diferença. Você não é daquela função, mano. É a mesma coisa que colocar um centroavante pra jogar no gol, mano. O cara faz caramba. Vou ser o melhor jogador do time agora. Vou ser o goleiro. Vou evitar que o meu time tome gol. E, mano, não é assim que funciona, né? Vai esse tempo aí e talvez você nunca tenha habilidade pra jogar de RP e sua habilidade mesmo é ser Knight, tá ligado? Ou, sei lá, volante e você queira ser um goleiro, não consegue. A vida é assim, cara. Você tem que se adaptar à vida como ela é. Ela é triste, chata e, às vezes, onerosa demais. Tô brincando, né? A vida é bem legal. Eu gosto muito de viver e estar feliz. Mas tem que se adaptar àquilo que você é melhor, que você é bom e não só àquilo que você gosta. Eu adoraria jogar de RP. Eu sempre quis ter um RP. Eu sempre quis fazer as coisas que eu via os RP fazendo. Mas, mano, eu não consigo, velho. Eu já tentei. Uma vez eu joguei de level 300 aqui em Chandebra também, mano. Deu errado. Aí eu vendi o boneco. Não deu certo. Eu tentei comprar outros, assim, por vários motivos. Tentei fazer um monte de coisa. Eu comprei um level 400. Não deu certo. Eu sempre fico pensando. Putz, é o level, sabe? Uma hora eu vou me adaptar com o level mais alto. Onde eu tô me enfiando, cara. Pra eu não morrer, tá ligado? Então, é sempre essa pegada pra mim. Eu não paro de bater. Ó, tá vendo? Tipo, eu tenho vários defeitos quando eu vou jogar de RP. Eu paro de bater. Você paro de curar. Aí bate menos bichos. Putz, é triste. É triste. Mas eu vou continuar com essa série aqui. Porque eu tenho ligado que vocês adoram ver eu me sofrendo, né, mano? Pra não falar outra coisa mais pesada nesse vídeo. Então, eu vou trazer mais vídeos de RP. Hoje eu ia gravar umas zilhadas de vídeos aqui. Eu não gravei, né? Então, eu sou um pamonho. Eu quero vender logo esse boneco. Porque eu não aguento mais ficar com ele parado aqui na minha conta. Mas também tá valendo tão pouco ele no bazar. Que às vezes eu tenho vontade de deixar ele aí parado mesmo. E já era. Vai que um dia eu me encaixo nesse bagulho. Não vou me encaixar. Então, caras. Se vocês souberem caçar a Laura Rochamu aí. Me explica. Me dá uma dica. Me fala o que você faria. Como que você faria. De que jeito que é. Se empata. Se vira de um lado. Se vira do outro. Porque eu não sei, né? Eu vou colocar até o... Qual a melhor vocação para fazer dinheiro? RP ou EK? Sabe? E aí o título vai ser esse. Fala assim. O pior RP em Laura Rochamu. E sou eu o pior RP em Laura Rochamu. Eu já fiz mais dinheiro aqui. Já teve uma época que eu sabia mais ou menos o que fazer de RP. Sei lá, mano. E eu acho que eu perdi essa... Essa... Eu me perdi no meu tempo aí. Olha eu morrendo aqui. Tá vendo? Eu não sei curar, velho. Eu não sei curar. E minhas teclas são tudo uma longe da outra aqui. Eu não sei se eu deveria colocar um Prismatic Ring. Para tankar um pouco melhor, né? Eu estava com a Ghost Shed Plate ali. Ela não é boa para cá. Porque ela tem menos defesa física do que a Prismatic. Então a Prismatic seria melhor mesmo para mim. Ó, mas aumentou minha XP ali. No finalzinho eu fui melhorando. Então de certa forma eu estou evoluindo. De pouquinho em pouquinho aí vocês vão vendo um MP3 player bem raivoso de RP. Mas evolutivo. Como sempre. Como a vida deve ser. Beleza? Aí molecada. Para quem está meio cansado do Tibião da Maldade aí. Quiser jogar um OTzinho aí. Vai lançar o Kifera Global, mano. Bora. Vamos dar uma jogada. Vou mostrar para vocês aí. O site do Kifera. Kifera tem o link aqui embaixo. Você pode dar uma olhada. Todo dia eles estão lançando. Toda semana eles estão lançando coisas novas, né? Como você pode ver aqui. Dia 24 e 3 que foi ontem. Eles lançaram esse sistema de Task System aqui, né cara? Você vai poder ganhar pontos aí fazendo suas tasks. 7.4 com várias coisas legais e novas, né cara? Como eu já mostrei alguma coisa para vocês aqui. Tem o esquema de atributo também que vocês podem vir ver aqui no site deles. Cada level que você passar, você vai poder evoluir alguma coisa no seu boneco, né? Tem os vídeos todos explicativos aqui. Tem os videozinhos do canal do YouTube dele. Tem itens novos, né? O 7.4 mais com itens novos e com mapas novos. Só vocês darem uma conferida no site deles aqui que tem tudo que vocês precisam saber para jogar. Entra aqui no link. Está no primeiro comentário fixado também. Se não tiver o comentário fixado nesse vídeo, vai ter em algum outro, beleza? Volta nos vídeos passados aí e dá uma olhada. Porque às vezes eu esqueço de colocar. Às vezes eu coloco o vídeo para subir automático e ele acaba vindo sem os comentários. É só voltar nos vídeos passados aí que tem todos. Nosso grupo de Discord, WhatsApp, nossos patrocinadores. E o link do Kifera vai estar lá, beleza? Dá uma entrada lá e pega a visão que esse jogo vai ser maravilhoso. Vai lançar agora em abril, beleza? Tamo junto aí. Molecada, também vocês sabem aí que se vocês quiserem apostar umas Tibia's Coins, seria no Tibia Play, né? O link também está aqui no primeiro comentário fixado. E se você quiser comprar Coins aí a 40 e... Não sei se está a 47. Estou falando preço talvez errado, né? Eu falei a 47, mas eu não sei se o preço no Moedas está aí. Se quiser comprar Coins aí, a Coins chega em 5 minutos na sua conta. Eles entregam 24 horas por dia, beleza? E tem outras coisas lá que você pode comprar também como iFood, Uber e um monte de coisa legal. Baixa lá o Moedas que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender que nem eu que estou me arrependendo de jogar de paladino aqui. Mas é tudo pelo entretenimento. Eu estou ligado que vocês estão gostando e se entretendo bastante aí. Se vocês estão gostando desse vídeo aí, dá o like, faz seu comentário. Fala alguma coisa aí que vocês gostariam de ver, o que vocês querem entender aqui da minha vida como paladino. E mano, se você não estiver gostando, também comenta aí para eu saber, porque aí eu paro de trazer esses vídeos. Estou brincando. Mas é, não, pode comentar também se você não está gostando, tudo bem. Mas eu não vou parar de trazer, talvez eu melhore de uma forma que você se interesse, fechou? Tamo junto, molecada. Curte, compartilhe, se inscreve no canal, mas para todo mundo. É muito nóis, valeu, tchau, falou, fui!